Não esquecendo, estamos na grande cavalgada que era Caju, cavalgada da expansão Queremos um abraço do nosso parceiro Felipe do Expresso Bar E o parceiro Marcos da Caranga E o grande Luiz Roberto Cabavé, diferente Um abraço também ao nosso amigo Paulo Júnior Um abraço também a essa moçada bacana que está aqui juntinho com a gente Todo mundo aqui em cima do trio Eita que o trio está enfeitado, que só a peste hoje aqui Marcos da Caranga, Mercadoria Mandar um abraço aqui bem especial aos amigos da SM Santa Maria Tive a primeira vez, fiquei emocionado Me candeei nos seus olhos, por eles fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou Meu coração confirmou, vou ficar apaixonado Por ela eu fiquei amado e ela ficou também Chegou a me esclarecer, lhe amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela É você que eu gostei É você que eu quero bem Nunca gostei de alguém como gosto de você Não posso ficar ausente um instante sem me ver Seus dentes a cor de giz me fazem muito feliz Você parece a atriz mais bonita da TV Uma hora sem você é um ano de saudade Se eu vou dormir falta som, vou comer falta vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo a noite sonhando com seu corpo sedutor A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta E a voz que sai da garganta, só lhe chama meu amor Seu sorriso encantador eliminou meu fracasso Me alegro quando eu lhe vejo Me animo quando lhe abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida Mas sem você eu não passo Você sacudiu o laço, laçou o meu coração O passarinho do amor caiu em meu alçapão Juntou-se a água e a sede O armador com a rede Com a tintunha parede Deus fez a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores que perfumam o meu jardim A mais linda do buquê Eu só escolhi porque Eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim A mais linda do buquê Eu só escolhi porque Eu nasci só pra você Você nasceu só pra mim Chega